Aqui nesse vídeo você vai aprender como baixar e instalar o Diamond Tool. Por exemplo, você vai baixar um jogo que ele pode ter dois CDs ou DVDs. Dois CDs divididos, no caso, ou DVD. E aí você pode ler essas imagens, como se fosse uma unidade de disco. Ele vai ler como se o CD estivesse lá, um drive virtual. E é isso, então vamos lá. Então vamos lá pessoal, você entra no site aí pra fazer o download. Eu já deixei aqui aberto, mas vou deixar o link aqui na descrição. Aí você vem aqui em transferir. Eu já fiz o download aqui, então o meu tá na pasta download. Então eu vou lá, vou lá na minha pasta download. E ele tá aqui ó. Vou dar dois cliques nele. Vou fechar aqui a pasta download. Dar dois cliques nele e vou vir aqui em licença gratuita. Aperto licença gratuita, aceitar e continuar. Aí você vai em avançar. Aqui ele tá oferecendo um software aqui. Aí você pode botar aqui em desistir. E aí ele vai começar a fazer a instalação do Daimontubus. Aí você espera. Pronto, já foi instalado. Agora você pode executar as imagens aqui no Daimontubus. Aqui tem a opção de executar, vou fechar. Aí vai abrir aqui a página do programa, oferecendo alguns planos. Pode fechar aqui ó. E pronto, é esse o vídeo. Espero que tenha ajudado. Então muito obrigado, fiquem com Deus. Eu vou fazer o vídeo. E aí